O Brasil em dia já está de volta a aumentar a parceria no setor de gás natural. Este é um dos principais resultados da visita da chanceler da Bolívia ao Brasil. O gás boliviano é estratégico e utilizado em grande escala pela indústria nacional. No Palácio do Itamaraty, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinaram protocolos e memorandos com autoridades bolivianas. Na pauta, o comprometimento do Brasil em arcar com os custos de uma ponte sobre o rio Mamoré, o reconhecimento recíproco das carteiras de habilitação e projetos na área de integração energética. Afinal, a indústria nacional se abastece com o gás natural que vem do país vizinho. A Bolívia tem importante papel como fornecedor de gás natural para o mercado brasileiro, o qual queremos ampliar com novos projetos em matéria de integração energética e nas áreas de fertilizantes e biocombustíveis. Ressalto também a importância da cooperação bilateral no que se refere ao combate ao narcotráfico e outros ilícitos transnacionais, entre outros temas na área de segurança pública. Na área de infraestrutura, sublinho o lançamento da licitação para a construção de ponte sobre o rio Mamoré, ligando Guajará-Mirim, no Brasil, a Guajará-Mirim, na Bolívia, a ser concluída com recursos brasileiros.